Música Eu sou a minha menina de tudo de volta com mais uma culinária E essa introdução já foi gravada seis vezes Porque meu vizinho resolveu ligar o som do carro E a música tocada era Era Vai xereca vai Ninguém merece isso Então pra vocês não ouvirem esse tipo de música Tive que esperar quase meia hora pra ele abaixar o som E eu esperei que eu não mente de novo Porque ninguém merece ficar o dia todo ouvindo Vai xereca xereca vai Eu vou fazer um vídeo com o tipo de música que tem na Bahia Também está aqui em Salvador Pra você ver o que faz sucesso E o que essas meninas dançam Eu vou pensar nisso Porque tem cada música que eu não posso nem falar Porque é palavrão Então corta Vamos voltar O vídeo de hoje é culinária Você já viu no título aí que a nossa culinária da semana É macarrão na panela de pressão Macarrão com carne moída na panela de pressão Que foi dica culinária da nossa ilha linática Siu Ribeiro Né Então eu fiz essa intro Demorei tanto pra gravar Tá Meu pratinho tá aqui Ó gente O negócio tá gostoso Esse aqui já é o segundo prato Vocês acreditam? Eu vou engordar Eu percebi que de uns 15 dias pra cá Eu engordei 2kg Não sei porquê Mas eu engordei 2kg Ai eu tenho que voltar a fazer dieta de novo Porque eu engordei 2kg Não sei porquê que eu engordei Eu não tô nem comendo muito assim Sábado o cabelo todo cheio de creme Tá? Hidratação Vou tirar daqui a pouco Então Tá aqui o macarrão Eu vou comer novamente Hum Tá bom Maravilhoso Já é meu segundo prato Tá bom? E Vamos dar a continuar no vídeo Tá bom? Meninas Fiquem à vontade Vai me mandar a receita de vocês É A mais fácil que vocês fazem A mais prática aí Que vocês fazem Que todo mundo em sua casa adora Que eu vou trazer Vou fazer de tudo Pra trazer uma vez no mês Ou duas vezes no mês Uma receita minha iluminática Dessa vez foi a da Sil Ribeiro E eu tô esperando A de vocês Tá bom? Então fique aí com o vídeo Que meu macarrão Eu já tirei da panela de pressão Ele tá aqui Tá bom meninas? Que eu vou agora Vou acabar De comer o meu segundo prato Enquanto vocês aí assistem o vídeo Tá? Hum Bye bye Ah Antes que eu esqueça Já ia esquecer Eu quero mandar um beijo Pro Paulo E pro irmão dele O Lázaro Tá bom? O Paulo me encontrou Ontem, sexta-feira Lá em Itapuã Eu faço estágio Em uma clínica Lá em Itapuã E geralmente Eu pego o ônibus Na igrejinha Não pego Cá em cima E o Paulo O Paulo me reconheceu É Lili Eu fiz Eu toda Eu fico toda envergonhada Quando eu pergunto Se sou eu E o Paulo Me pediu Um autógrafo E foi que eu fiquei Mais envergonhada ainda Porque ele me pediu Um autógrafo Então eu quero mandar Um beijo pro Paulo Muito obrigada pelo carinho Um beijo pro Lázaro Que é o irmão dele Que é o meu Lili Nático Né? Sintas beijadas Meninos E muito obrigado Pelo carinho E fique aí com o vídeo Da culinária Pra vocês Olá, meus amores Vamos começar A nossa culinária Como vocês sabem Hoje é a receita Da Sil Ribeiro Então a primeira culinária Das nossas Lili Nátia Que é a Sil Ribeiro Então ela me mandou Duas receitas E eu escolhi fazer A do macarrão Pener Na primeira impressão Então essa é a minha Primeira vez Tá? Mas vamos lá Pros ingredientes Depois eu explico direitinho A vocês Creme de leite Ou requeijão Tá? Aqui tem Alho e sal Cuminho Molho pronto Esse aqui é o de marguerita Macarrão pener Meu tempero pronto Batido Cebola Pimentão Tomate Coentro Batidinho Como já ensinei a vocês E a carne moída Até ela tá congelada E com uma cor estranha É porque tem uma semana Que eu comprei essa carne moída E coloquei no congelador E um caldo quinoa Tá? Então vai tudo Pra nossa Panela de pressão Tá? Então eu vou ligar o fogo Pra gente começar a fazer O nosso macarrão Bom, amores Eu já coloquei a nossa Carne aqui Tá bom? E eu tô gravando sozinha Como sempre Até eu consertar a minha câmera Gravar com o celular É horrível Né? Então eu vou dar uma refogada Nessa carne aqui primeiro Porque tem uma parte Que tá congelada E daqui eu volto com você Pra gente colocar o tempero Da quantidade do vídeo Vamos lá, né? A carne tá aqui na panela Como vocês podem ver Eu vou agora colocar o tempero Tá? Nosso tempero Vou colocar cominho Gente, eu faço tudo no ouro Tá? Mas vocês fazem ainda Do que vocês acharem melhor Porque eu faço tudo no ouro Eu vou colocar um pouquinho De Corante Apesar que não precisa Deixa eu vir aqui Eu vou pegar uma colher E pegar um pouquinho Do alho e sal Essa quantidade aqui, tá? Tá? E vou jogar o caldo que não Então eu vou dar uma refogada Nesse Nesse tempero, tá? Essa carne moída Eu vou deixar ela refogar um pouquinho Só pra ela pegar o gosto Do Do tempero Ela fica aqui refogando um pouquinho Até eu pegar o gosto Até pegar um pouquinho o gosto do tempero E eu vou colocar aqui também Uma pitadinha de sal Tá bom, meninas? Carne refogada Tá? Refoguei com o tempero E agora eu vou acrescentar Um pacote desse De molho de tomate Tá? É... Aqui tem meio quilo De carne moída Pra meio pacote De macarrão Penner Lembrando que Eu não testo Receita Essa é a primeira vez Que eu faço Macarrão na panela De pressão E eu espero Muito mesmo Que dê certo Tá? Bom... Eu botei o molho Minha rima Tá em cima E agora eu vou colocar Meio pacote De macarrão penner Meu Deus do céu A pessoa Gravar sozinha É a coisa Peraí Deixa eu cortar mais isso aqui Eu coloquei Meio pacote De macarrão Acho que Atrapassou Até mais De meio Então você Mistura Aqui Tá? Tem moro Já tem o macarrão E agora Ela me disse Que é pra colocar Água Até cobrir O macarrão E a carne Já peguei Minha água Agora eu vou cobrir Pra colocar Até quando Cobrir o macarrão E a carne Tá? Isso que ela me diz Então eu acho Que é assim Bom Vou colocar A tampa Tá? Tá aqui O medo desse negócio Não dá certo Eu nunca fiz Macarrão Não dá pra pressão Sempre tive vontade Mas tinha medo Então Vamos lá, né? Eu vou tampar E quando pegar a pressão Esperar 5 minutos E desligar Tá bom? Então Daqui a pouco Eu volto com vocês Tá? Eu vou limpar a bagunça Que eu deixei na pia Que o creme de leite Entra Por último Então Vamos lá, né? Ó meninas O negócio É 5 minutos Mesmo Foca É 5 minutos Mesmo Tá? E eu fiquei Meio apreensiva Ainda pegou Embaixo Tá bom? Mas o macarrão Vou pegar o gato Aqui É porque eu mexi Tá? Eu vi cheio de água Eu fiz Vixe Será que eu vou ter que deixar Mais 5 minutos Mais não E acabou pegando Um pouco embaixo Só um pouquinho mesmo O macarrão E o macarrão Está do jeito Que eu gosto Al dente Ó O que eu vou fazer Aqui agora Eu só vou Trocar ele De panela Tá meninas? Eu vou trocar De panela Porque minha mãe Vai precisar Da panela de pressão E eu Acabei pegando A panela de pressão Dela Mas já está pronto E aqui A gente só vai acrescentar O creme de leite Então eu vou mudar De panela Tá bom? Eu deixei na pressão Quando começou A fazer o barulhinho Que pegou pressão Eu contei 5 minutos Mesmo E desliguei Porque também fiquei com medo Bem da fecha que eu faço Então Eu vou trocar de panela E já volto com vocês Pronto Trocamos de panela Olha como está Olha aí Para vocês verem Coisa mais linda Eu estou com a boca salivando São mais ou menos 1h50 da tarde De sábado E eu estou fazendo O meu almoço Uma hora dessa Olha aí Eu estou salivando Com vontade de comer isso aqui Então vamos lá Finalizar isso aí Se vocês quiserem Vocês colocam Creme de leite Ou requeijão Tá bom? Eu vou colocar o creme de leite Não tive tempo De fazer mercado Nada Então eu peguei Ainda bem que eu tinha Essas coisas aqui em casa Né? E eu vou colocar O creme de leite Tá? Vou colocar o Pacote todo Tá? Acho que eu vou colocar Vou colocar meio Vou colocar meio pacote De creme de leite Vou dar uma misturada Com o garfo Para o O nosso negocinho aqui Bom Eu troquei de panela de pressão Porque amanhã vai precisar Da panela de pressão Então eu já tirei E aqui não vai mais É... Pra pressão não Tá? Então dá uma misturada Com o garfo Devagar Para o macarrão Não esbagaçar Então para quem gosta De carne moída Com o macarrão Essa é uma boa pedida Meu macarrão está aqui Agora eu só vou dar Ligar o fogo um pouquinho Para dar uma fervida Nesse creme de leite E está pronto Pronto meus amores Minhas Ligas Náticos Dei uma fervida Num creme de leite Tá? Uma fervidinha básica E... Vamos papar Sabe o que faltou aqui? Um queijo Hum... A receita dela não pede queijo Mas eu pensei em colocar Faltou um queijinho aqui Nem... Como é que se diz? Nem queijo ralado Eu tenho aqui em casa Coisa está feia Então meus amores Está aqui o macarrãozinho Para vocês Espero que vocês gostem Eu não ia aparecer no vídeo Porque eu estou toda feia Sábado Eu estou com hidratação No cabelo E arrumando a casa E olha a minha cara Mas eu vou encerrar o vídeo Com esse prato delicioso Que é da nossa amiga Aí Silvibeiro Que mandou para mim A receita Que é aquele nosso Novo projeto Da receita Dos nossos Elisnate Que é o que eu faço Para vocês Tá bom? Então eu vou pegar O meu garfinho Para experimentar E o negócio está Olha Saindo fumaça Né? Vou botar a câmera assim Será que eu vou queimar Minha boca de novo? Igual o do cachorro quente Gente Eu estou morrendo de fome Isso aqui Ai minha boca Acho que eu estou salivando E eu vou comer quente Vou queimar a boca Olha 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 Só apirraçar vocês Eu queimo a língua Só apirraçar vocês Hum Ficou divino Adorei Se você quiser acrescentar requeijão No lugar do creme de leite Pode ficar à vontade Certo meus amores? Eu vou fazer um Com frango E molho branco Pensar aí Trazer para vocês Então essa foi a culinária Da semana para vocês Nosso macarrão De panela de pressão Que está maravilhoso Maravilhoso Vou comer de novo Hum 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 Gente Não tem igual Não tem igual Adorei a receita É isso aí Até o próximo vídeo Fique com Deus Bye bye Que eu fui Fique com Deus Obrigado.